Pandemia, pandemia, Deus pode tudo aí sem academia Pandemia, pandemia, fazendo dinheiro tudo pra manter o cheiro hoje em dia Pelo forma do plano, Covid-19 chegou mas ainda estão me enviando Deu os veneno meu mano, a tampa é cor, escuta só o que eu tô te falando Já faz 20 dias que eu tô sem treinar, pandemia eu fudeu com geral em todos os lugares Toda de ajuda alta, ajudando ao shape, na murchar, só quero treinar Enquanto eu não treino na game, eu faço a reflexão na pressa lá Levanto os pesos de concreto pra finalizar, o shape mesmo assim tá na trinca pronto pra bugar Sem ligar moleque, liguei pro lote, meu shape tá forte Manda fã pra frango, não dou ibope, os moleque tão fortes Andando igual Robocop, eu tô de clock, é de nove Tua mina é corte, o meia nove, na madruga é hora do hot FF na live com as mena, com o shape top Se quiser os produtos é só chamar o lote Tô chegando um forte, mas tua mina caralho comigo ela forte Cê não se pera, esse é pra deixar igual o Rikki Ford Tá ligado mano, eu quero tudo estranho, você que pariu, tá ligado, não é meu bom? Vete dias sem treinar, eu tô enlouquecendo, mano Quero que pariu, tá ligado, se vi, que eu bolonavio? Fara em treina, que se foda, tá ligado, fã comigo? Ok, bicho, 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 bicho O bagulho tá ligado mano, tô tipo com o Rikki Mana foca, homens, jute, ok, bicho, bicho, bicho Eu ansei, apliquei Que se foda, tá ligado, eu tô treinando, essa cadeira me invadi Que se foda, mano, eu quinei Que se foda, mano, eu sorri Tá ligado, essa porra me faz bem, venga, piga até o fim Tô lançando Eurofarm Quero dura e não tato Eu vou jogar e não faz Mano, eu não tô parado Que se foda, moleque, se liga Se liga essa porra e aplica Malucos tão tudo na trinca Se liga meu shape e vê se não imita Mano, se liga Os malucos tão parado aí Mas eu continuo aí F.M. forte até o fim Mano, eu tô tipo Superman Eu tô voando alto infinito e além Não tem pra ninguém Pandemia, pandemia Os meus body tão tudo aí sem academia Pandemia, pandemia Fazendo de tudo pra manter o cheiro Hoje em dia Tchau 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 Tchau